E aí meus amigos do YouTube, mais um vídeo aí pra vocês, beleza pessoal? Aí ó, pra vocês dão like aí, nossa cidade hoje tá com uns dias bonitos aí, querendo chover, né? Tô gravando aí pra vocês, vocês podem curtir no meu canal um vídeo, beleza? Aqui ó, como é que é, bastante utilidade aí, bastante coisa aí pra vocês verem aí, aqui é uma das maiores feiras aqui da região, né? Uma feira que vende de tudo, tudo que você precisar, você encontra aqui nesta feira da cidade de Cansansão, né? É um lugar onde vem muito, muita gente aqui da região, né? Das cidades próximas, aqui né? E aí é isso aí ó, aqui nós estamos descendo lá pra baixo, né? Onde tá a muvuca, aqui vende de tudo, roupas, tudo que você procurar tem aqui nesta feira, né? Olha ó, tem motos, aqui é um mercado, tem tudo aqui ó, é uma cidade que muitos comerciantes aqui nessa região, né? Olha aí ó, tudo tem, tudo de utilidade aqui você encontra, né? E é isso, né? Já estamos, é, nossas férias tá terminando, de hoje a oito nós estamos retornando pra São Paulo, é, vamos pegar a estrada de volta, né? Tudo que vocês querem aqui tem, né? E é isso aí gente, olha aí ó, que vende aqui ó, vende tudo aí ó, e aí? E aí rapaz, beleza? Tudo bem? Não sabia se tava por aí não, espera aí Rebeca, tô na paz? Foi isso aí? Obrigado.